Olá meus amigos, esta peça, essa aqui é uma bateria, item 63001-3, foi comprada pela Glenda, que é da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. É uma bateria NIMH de 4.500 mAh, 6V, original, para automodelo escala 1x5, barja da Rovan, KM, HPI ou similares. Porém, no momento que você for, se você se interessar na compra dessa bateria, você precisa verificar o tamanho do compartimento de bateria do seu automodelo. Essa bateria é grande, então ela cabe no modelo barja 5B ou 5T, mas por exemplo no Monster, escala 1x5 da FS Racing, ela já não cabe, porque o compartimento é menor. Então você precisa verificar a compatibilidade com o seu carro, né? Qualquer dúvida me pergunte. Então aqui está, NIMH 4500 mAh, 6V. Já vai com o cabo de conexão com o sistema elétrico do carro, vai com o cabo de conexão com o servo. Bom, deixa eu mostrar aqui, estou virando, virando, aqui está. Ela vai com a nossa etiqueta, que não deve ser rasurada, não deve ser cortada nem retirada da bateria que está aqui por questão de identificação. E ela é a garantia do seu produto. Virando aqui a peça mais uma vez, aqui está. Estou mostrando o outro lado aqui. Então, não retire essa etiqueta, que é a identificação e garantia do seu produto. Bateria nova, original, completa, montada, verificada, lacrada, pronta para instalação e uso. Beleza? Pedics Comercial, um grande abraço.